Olá, meus amigos prevencionistas! Começa o programa Segurança do Trabalho na TV, todos os sábados às 10h30 da manhã aqui no seu canal 39.1 da TV Câmara. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. E o tema de hoje será Medicina do Trabalho. O nosso convidado é o Dr. Valc Lacerda, diretor da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Dr. Valc, seja bem-vindo ao programa Segurança do Trabalho na TV, o primeiro e único programa em TV aberta do país que fala com exclusividade sobre segurança do trabalho. Eu aqui agradeço estar aqui, porque isso é uma oportunidade de nós passarmos para as pessoas e, em particular, aqueles que fazem segurança do trabalho no Brasil a comentários e crescimento e soerguimento de conhecimentos e de notícias sobre a segurança do trabalho. Muito obrigado. Doutor, primeiramente, mas não abraço para a sua presidente, né? A nossa querida Rosilene, que está aqui, assumiu recentemente, estive com ela em Brasília. Também ela recebeu um prêmio da Fundacentro e um grande abraço para quem faz a ANANT, do jornalismo, de toda a diretoria. Enfim, um abraço. Leva um abraço para ela e para todos que fazem associação. Levarei o abraço para a Rosilene, que está com muita expectativa de fazer uma bela administração, de voltar a atenção da saúde e a segurança do trabalho, na colaboração da saúde e do trabalho com a segurança do trabalho no Brasil, de fazer com que haja uma maior capilaridade das informações da Associação Nacional e o fortalecimento das federadas. Então, mês de outubro é o dia da medicina do trabalho, dia do médico do trabalho. Qual a importância da medicina do trabalho para toda a sociedade, doutor? A medicina do trabalho faz um trabalho social muito importante na medida em que ela atua em 40 milhões de atendimento básico nessa forma de atender o trabalhador brasileiro. A medicina do trabalho se antecipa aos acontecimentos do adoecimento, ela separa as pessoas para as funções adequadas, impedindo que haja agravamento ou adoecimento das pessoas e ela, na realidade, acompanha a saúde básica do trabalhador dentro das empresas. Trabalhador esse que é o nosso alvo maior de cuidado, é a importância maior do nosso trabalho, porque é o homem que faz a empresa. A empresa, na realidade, é só as instalações. Uma vez, eu fui convidado para uma inauguração de uma empresa e o empresário me perguntou o que eu achava da empresa dele. E eu respondi que, na realidade, eu não tinha visto ainda a empresa dele, não sabia como julgar. E ele olhou de forma admirada para mim e disse Mas você não está vendo a minha empresa? Eu disse, não, eu estou vendo as instalações da sua empresa. A sua verdadeira empresa são as pessoas, são os talentos que vão fazer com que tudo isso possa funcionar com êxito. Então, o grande valor dentro da empresa está na qualidade, na competência da mão de obra e das pessoas, dos seres humanos que estão lá inseridos. Até porque, se o trabalhador sofrer um acidente ou adoecer, a empresa vai parar de produzir. Então, o maior patrimônio da empresa são os trabalhadores. Isso. Sem falar que a segurança e a saúde do trabalho, ela, diferentemente de alguns que pensam que a saúde e a segurança do trabalho é prejuízo para a empresa, eu discordo veementemente disso, porque a segurança do trabalho e a saúde do trabalhador, feita com carinho e feita com eficiência, realmente se fazendo isso, implementando para que funcione da forma melhor possível, ela dá lucro. E eu já provei e provo isso. É lucro fazer as coisas corretas. Tudo que precisa ser feito, vale a pena ser bem feito. Muito bem. Que é a prevenção acima de tudo. De tudo. O grande prejuízo está, e aqui vem um recado para os empresários, que desejo que eles tenham êxito, o recado que eu diria era que pense em segurança e saúde do trabalho como investimento e não como gasto. Não é apenas pensar. Quando eu digo pensar, é agir como investimento. Faça de forma correta, porque ela traz resultados positivos, elimina passivos, elimina índice alto de absenteísmo e de presentismo. E aqui eu chamo a atenção a diferença entre absenteísmo e presentismo. Absenteísmo é a falta do trabalhador ao emprego, seja por muitas razões, e que reflete em cima do setor médico, que muitas vezes é penalizado, é dito que o setor médico está deixando que haja absenteísmo. Mas não, apenas se reflete no setor médico. O absenteísmo ocorre por diversas outras causas que antecedem a chegada no setor médico. E o presentismo são aquelas pessoas que estão presentes na empresa, mas elas estão só de corpo presente e não estão vivenciando o trabalho, nem amando o que fazem, nem desempenhando com êxito. E uma coisa muito interessante a ser chamada a atenção nisso é comparando uma empresa que tenha, por exemplo, a empresa que tenha 10 empregados e ela tenha dois empregados que estejam com presentismo. Ela tem 20% da mão de obra dela comprometida e, portanto, vulnerável perante a sua concorrente. Doutor Valco, nos últimos anos, a gente vê que teve algumas reformas, algumas alterações. Na medicina do trabalho, tivemos avanço aqui no nosso estado e no Brasil. Faça uma revisão disso aí. Eu, analisando dados que eu tenho e algumas coisas que eu mesmo levantei e no dia a dia, fazendo trabalho de consultoria de empresas, auditorias em empresas, gestões de empresas, eu percebo que nós temos muito a crescer ainda. E vamos fazer um grande esforço na Anante para que isso aconteça. nós temos um número muito grande de empresários que, embora não seja de má-fé. Muitas pessoas pensam que a má-fé dos empresários não é. Muitos não têm o conhecimento suficiente da necessidade e da importância da segurança do trabalho e da saúde do trabalho na prevenção da saúde, do seu potencial, dos seus talentos, da sua força, da sua verdadeira empresa. Não têm. Então, precisamos crescer ainda disso. E eu acho que o grande passo é a conscientização. Eu acho que nós precisamos de divulgar isso que você está fazendo aqui, que eu acho de uma importância fundamental. Você sabe muito bem da importância de um programa desse seu. em conscientizar. Então, nós temos que conscientizar também os empresários para que eles saibam fazer a economia no sentido do investimento na segurança e saúde do trabalho. Que muitas vezes, redizendo, deixam de fazer por falta de conhecimento. Às vezes, como você falou, o empresário às vezes quer fazer, mas não tem o conhecimento. E nós, profissionais, cabe a nós passar essa informação para todos os empresários e para os trabalhadores. Isso é devido àquela consciência que existe de que o homem abre uma empresa e ele tem que cuidar do lucro e da atividade fim e esquecer das atividades meios. Isso é um erro. A outra coisa é ser neófita com relação à capacidade gerencial. Ou seja, eu conheço da produção, mas eu não conheço dos meios para produzir. Então, ele desconhece e passa a ser, às vezes, até enganado com relação à segurança e saúde do trabalho. Portanto, eu acho que é muito importante que haja essa conscientização dos empresários. Nós estamos propensos, agora, nessa nova gestão da Anante, a fazer também essa distribuição, essa divulgação de conhecimento voltado para um apoio aos empresários, para que eles se conscientizem de fazer bem feito a proteção da saúde, do seu potencial de trabalho, do seu talento, que são os empregados. Você fala muito bem, doutor, porque sempre eu falo, nenhum trabalhador quer sofrer acidente e nenhum empregador quer que o acidente e o adoecimento ocorra. Muito bem. Então, assim, cabe a nós, como eu falei, a gente e vocês, na Anante, estão fazendo um papel fundamental. Nós, no nosso momento, como técnico de segurança, como tecnólogo, como prevencionista e também os métodos do trabalho, estamos no mesmo caminho, na mesma fonte, para que lá na frente, para que não ocorra nenhum dano a nem ambas as partes. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Essa nova administração que agora começa a Anante, ela tem um foco maior na educação, na prevenção, no desenvolvimento do conhecimento científico do assunto levado aos médicos do trabalho do Brasil, da maior integração de todos, do acolhimento de todos os médicos nos mais distantes locais do Brasil. Nós temos um foco na conscientização, como já disse, dos empregadores e nós temos um foco em resultados. Falando em resultados, o que é que você acha aí nessa reforma proposta pelo governo federal das alterações das NLs? Na sua visão, o que é que você tem a dizer? Eu tive a oportunidade de conversar há quatro dias com o grupo que estava encarregado, que está encarregado das alterações da NR. A nossa presidente, Rosilane Rocha, ela conseguiu que nós abríssemos, que nós tivéssemos esse espaço e nessa ocasião nós discutimos e vimos e sentimos a boa vontade daqueles que estão fazendo lá em discutir, em agir de uma forma democrática, escutando a todos. E o nível que eu senti foi o nível de satisfação. O que eu tenho de raciocínio, o que eu senti, o que eu percebi é que existe um interesse do governo e da equipe que está trabalhando em simplificar as regras para não diminuir a eficiência. Pelo contrário, para aumentar a eficiência. Nós temos muitos itens, muitas NRs com muitos itens. Primeiro isso, nós tínhamos. É impossível decorar tudo. Verdade. E é impossível para nós, fica difícil. Imagine para um empregador. Imagine para os gestores de RH. Então, muito difícil. E por outro lado, também, nós tínhamos a necessidade de fazer alterações em alguns NRs que estavam obsoletas. Eu posso dar um exemplo aqui, NR17, falar em trabalho com peso de 60 quilos, de 30 quilos para a mulher. Então, nós estávamos... E conflito entre informações e a realidade do dia a dia, a necessidade. Então, essa mudança é necessária e está sendo feita a simplificação. Com essa simplificação, vai ser mais fácil aplicar e ver o resultado. Ok, vamos ao intervalo e voltamos já já conversando com o Dr. Valca Lacerda sobre a medicina do trabalho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto Legislativo regula a matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar murchado dessa forma. temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio. Um amendoim, uma água mineral. Valeu, tio. Olha a água mineral, água mineral, amendoim, pastilha. Vai a água mineral aí, tia. Olha a água mineral, água mineral... Voltamos a conversar com o doutor Valka Lacerda, que é diretor da ANANT e também presidente da Associação Paraibana da Medicina do Trabalho. Doutor Valka, falando em medicina do trabalho, em médico do trabalho, a gente fala em medicina, não deixamos de falar em PCMSO. Então, para os trabalhadores, para os empregadores, dá uma dica para que a gente possa fazer um bom PCMSO, para que o PCMSO realmente não fique só no papel e realmente vá para a prática. É, na realidade, o PCMSO, ele é um documento altamente importante, mas a eficácia dele depende do PPRA, que, por sua vez, depende de um bom levantamento de risco. É um casamento. É um casamento. PCMSO e PPRA. O levantamento de risco feito de forma simplista e errado, ele conduz a um restante de todas as ações erradas também. O levantamento de risco, ele jamais pode ser qualitativo. Hoje, não se aceita mais um levantamento de risco qualitativo. Ele tem que ser quantitativo. tem que ser quantificado. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. É a quantificação dos achados ergonômicos. E não se tolera mais hoje falar que alguém tem risco porque está fazendo um movimento repetitivo. E eu perguntaria, que movimento repetitivo? Quanto? Qual é o ciclo? O tamanho do ciclo? As pausas, as micropausas? Como foi quantificado? Quais são os grupos musculares que estão sendo utilizados? Há alteração? Há intervalo de grupo muscular? Então, as perguntas, a quantificação, as medidas, a verificação, a checagem dos riscos, elas são fundamentais para, em cima dela, ser feito o levantamento, no caso do PPRA, e dizer-se aonde é que está insalubre, onde é que não está insalubre, aonde precisa de que equipamento e onde não precisa. Com base em tudo isso, bem levantado, bem estruturado e bem feito, é feito a parte do PCMSO, que nada mais, nada é do que uma programação de onde responde, aonde, quando e como eu devo prevenir a saúde do homem. Então, com base nas informações de riscos, é feito o PCMSO, que é uma programação que visa o monitoramento, a prevenção, desde a prevenção no admissional. Então, se eu tenho no PPRA risco A, B e C, eu não posso ter um PCMSO que visualize e que exame o trabalhador só para o risco C, porque isso significa que eu abandonei, deixei de monitorar, deixei de considerar os riscos que estavam, que estão ali presentes que ele vai se subordinar. Então, o PCMSO, ele tem que atender aos cuidados de todos os riscos verificados. E ele tem que ter o monitoramento disso, o acompanhamento. Ele tem que ter os indicadores biológicos daqueles riscos que tem, que apresentam a possibilidade de você ter indicador biológico. Ele tem que ser bem feito. Daí, porque, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, é quase que impossível dizer que você está fazendo um investimento ou se cuidando da saúde do trabalhador fazendo aso avulso. Aquele que é feito no consultório sem que alguém tenha conhecimento de que risco são do PPRA, do PCMSO, ou seja, é uma verdadeira entrega de documento frio, sem condições de acompanhamento e de respeito à saúde do trabalhador. E muita responsabilidade do médico que está inserindo um atestado de saúde ocupacional para aquele trabalhador e para aquela empresa. Na verdade. Então, eu acho uma responsabilidade muito grande. Muito grande há de se ter responsabilidade no cuidado efetivo com a saúde do trabalhador. Não dá para fazer de conta que está sendo feito. Falando aí para todos quem assiste em casa, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Porque, viu, doutor, não é só os prevencionistas que assistem a esse programa. Enfim, a meta é essa, que toda a sociedade entenda o que é saúde, segurança e trabalho. e isso é importante para nós, prevencionistas. Quando a gente fala em PCMSO, a gente fala nos exames. Que tipo de exames, doutor, a gente pode ser feito no dia a dia? Os exames são direcionados de acordo com o risco. Se você tem um risco, por exemplo, de ruído, os acompanhamentos são feitos pelo exame mais simples, mais barato, mais comum, que é a audiometria tonal. quando você tem alguma alteração, mas para isso tem que haver um respaldo de um gerenciamento, que é outra coisa que se esquece, fazer exame é uma coisa. Como fazer, quando fazer, o que fazer e o que resolver diante de que situação você encontra. Essa é a questão gerencial, que é exatamente o que eu trabalho. O que é que você deve fazer dentro de uma empresa para que a coisa seja eficiente com o menor gasto possível, estimulando o empregador a ver o gasto e os resultados. Então, a estatística é vital e indiscutível para um bom trabalho em qualquer área da medicina. eu diria também que o médico do trabalho deve estar voltado para o interesse da saúde do trabalhador. Porque, às vezes, doutor, a gente sabe que o trabalhador sai daquele ambiente de trabalho e, às vezes, vem o sofrimento muito tempo depois. O que é prejuízo. o que é prejuízo. E, às vezes, o trabalhador não sabe o que ocorreu lá no passado. E junta passivos para a empresa. E a empresa também está passando com a questão da... Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas e da regressão do INSS. É. Existem várias áreas, vários campos, vários vetores de prejuízo. O prejuízo perante a previdência social, que reflete em cima da folha de pagamento. O prejuízo interno por atraso no trabalho, diminuição da mão de obra e do resultado daquele trabalhador. O prejuízo pela saída de um trabalhador e desde o recrutamento até a integração do trabalhador dentro de uma empresa, os gastos com isso tudo. Os gastos do tempo para que ele pegue o trabalho e desenvolva com a mesma desenvoltura do anterior. Nós temos a questão de marketing e de moral interna da empresa, a imagem da empresa, tanto interna como externa. Nós temos a imagem da empresa perante os órgãos fiscalizadores. Nós temos a, vamos dizer assim, a classificação da empresa com relação aos resultados de segurança e saúde do trabalho e sem contar nas horas perdidas, nas horas extras, paga a outros porque os outros faltaram. Então, por isso que eu fiz já trabalho com empresas e me perguntaram quanto era o meu trabalho e eu disse nada, não precisa me pagar. Mas como assim? O senhor vai trabalhar de graça? Eu disse, não, eu quero 10% do lucro que eu vier a dar. E se o senhor não der lucro? Eu digo, não precisa me pagar porque eu sei que em 90% das empresas que dá lucro se você entrar e fizer, agora, bem identificado, se deixarem você fazer o gerenciamento. Porque muitas vezes você vem para gerenciar a empresa, mas a cultura é tão pobre que você está gerenciando e outras pessoas sem nenhum conhecimento aprofundado do assunto estão paralelamente fazendo outras atividades e que atrapalha o trabalho do gestor. O doutor, o senhor acha que o rombo da previdência tem um pouquinho a ver realmente com a medicina do trabalho, a não prevenção? É, eu tenho um pensamento, eu tenho uma verdade constatada. Primeira verdade constatada é que nós temos um equívoco muito grande com relação ao número de acidentes de trabalho no Brasil. Dizem que o número de trabalho de acidentes no Brasil é tanto, cresceu tanto, desceu tanto, eu não sei, porque o registro de acidente de trabalho no Brasil ele não se deve à realidade e sim à epidemiologia. E quando você tem estatística por epidemiologia você tem amostragem, você não tem realidade. Então, o nexo técnico epidemiológico ele veio de tal forma que agora foi freado mais, mas que a previdência social foi estimulada e os colegas que lá trabalham como perito não tem culpa disso, pelo contrário, eles sofrem com isso, eles querem fazer a coisa séria, querem fazer a coisa direita, mas são estimulados até pelo próprio soft a colocar como acidente de trabalho epidemiologicamente aquilo que na realidade nunca foi investigado e não sabe o que é que foi. E com isso o número de acidentes, o registro de acidente de trabalho no Brasil eles são acima do normal com certeza e indiscutivelmente. Então, quer dizer que a gente tem diante dos números aí muito mais muito mais para ser computado, principalmente do adoecimento ocupacional. É, nós temos casos de subnotificação, nós temos casos de subnotificação porque também o FAP vem a inibir algumas empresas, a gente percebe isso, a MT-CAT e assumir a responsabilidade daquilo que devia assumir e por outro lado nós temos a hipernotificação epidemiológica. Certo? Doutor, infelizmente o tempinho está acabando e deixo aí uma mensagem final aí para todos os que estão em casa nos assistindo e mais uma vez mandar um abraço aí para Rosilene e Rocha, a sua jornalista, o pessoal de toda a imprensa, da ANANT, o pessoal de todos os métodos do trabalho e em especial o doutor Valk que veio aqui que é daqui da Paraíba e veio ao nosso programa. Dê aí as suas considerações finais. Eu queria dizer a todos os colegas médicos do trabalho que estão de parabéns pela escolha, pela abnegação de quererem cuidar da saúde do trabalhador. Que o façam com carinho, que o façam com toda a sua vontade de equilibrar a saúde do conjunto dos trabalhadores das empresas onde vocês trabalham. Os resultados são muito importantes e de cunho social. Quero dizer a todos os médicos do trabalho que nós estamos com uma nova gestão que ora se inicia em nome da doutora Rosilane Rocha uma pessoa muito idealizadora, muito dinâmica e com muita vontade de soerguer a eficiência da medicina do trabalho no Brasil, fazendo com que isso sirva prioritariamente a saúde do trabalhador e consequentemente ajudando as empresas a entenderem que fazer certo vale a pena. Ok, doutor, obrigado e vamos marcar mais vezes você vai voltar aqui ao nosso programa e também a doutora Rosilane Rocha que quando vier a Paraíba ela vem para esse programa. Muito obrigado a todos, nunca podemos parar de prevenir, nós podemos mais, nós podemos muito. Até o nosso próximo sábado, siga nosso Instagram arroba SST na TV Muito obrigado e fica com Deus.